Buscando discutir pautas relevantes para a cidade e também para os comerciantes, teve início na manhã desta terça-feira na Associação Comercial o debate com os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Esse debate é um debate muito importante para a população, para a CIA também, porque a gente tem as reivindicações da CIA para cada candidato. Então eles vão ter 10 minutos para estar falando das pautas que vai ser passadas para eles e depois vai ter as entidades, cada entidade vai ter um representante e eles têm 3 minutos para responder a cada pergunta. O debate contou com a presença de 4 dos candidatos a prefeito de Poços de Caldas, usando a cláusula de barreira. São os 4 primeiros que estão aí na frente das pesquisas que vão participar. Diversos temas foram discutidos, abordando pautas também sobre o comércio na cidade. As nossas reivindicações são sempre pelas demandas do comércio, do empresário de Poços de Caldas, de trazer empresas para Poços de Caldas, da gente ter um comércio aquecido, a questão dos ambulantes, a segurança das empresas. Então a demanda do empresário são essas. Sempre é muito importante a situação política, porque a nossa população é carente em todo sentido, então é muito importante cada um estar podendo ter o contato com os candidatos, sentindo cada um o que cada um fala e podendo escolher melhor quem vai representar a nossa cidade. A expectativa é sempre muito boa, porque é uma reunião democrática, que cada um vai poder expor as suas ideias, o que o partido pode oferecer, o que cada um pode oferecer. Então isso é muito importante para a gente, importante para a nossa cidade. O debate aconteceu na sede da Associação Comercial e foi transmitido através das redes sociais da CIA, além de contar com a presença de empresários. A expectativa é das melhores possíveis. A CIA em todas as eleições promove esse momento democrático, para que tanto nós da diretoria, assim como nossos associados e todos os telespectadores possam acompanhar e saber quais são as propostas dos candidatos e tomara que seja um debate íntegro, onde possam ser debatidas as propostas, para facilitar também quais candidatos nós pretendemos votar esse ano.